É a questão de... Eu falei, por exemplo, do missionário, do medo de tentar alguma coisa. Mas também a gente escuta e conversa com empresários, famílias de empresários, famílias que têm dinheiro, finanças ou negócios já, ou têm condições de começar um negócio que finanças não é o problema, mas que também com aquela condenação de... Ah, mas isso é missões? Eu posso fazer isso? Eu posso ir sendo isso? Eu falei, claro, você pode ir sendo isso. E um outro ponto importante é o que você está falando agora. E a Samanta, a Samara Brandão, ouvi uma palestra dela hoje, ela fala exatamente isso, dessa coisa missional. É um propósito, vocês estão falando muito sobre isso. Há um propósito atrás disso. Não é só a abertura de um negócio simplesmente, mas é um propósito. E o último ponto que eu quero falar é para aqueles que têm uma empresa e que também pode... E nós já vimos isso acontecer, e isso é tremendo, é a transição de uma... Passou, Gerson. Gerson, eu posso, com a minha empresa, que já está funcionando, eu gostaria de usar não só os princípios, mas eu queria viver essa realidade aí. Eu queria que a minha empresa fosse transformada e mudasse aí o mindset, a mentalidade. Tem também como. Que isso é muito importante, de empresas que passam a fazer essa transição de uma simplesmente empresa cristã para uma empresa banca, para um business as mission. Também você que está nos ouvindo e que tem uma empresa e que gostaria, e de alguma forma o Espírito Santo está falando, Deus está falando com você nesse sentido, também isso é possível. Estou valendo esse vídeo. E aí